Música Castelo forte é o nosso Deus Bom dia irmãos, a graça do Senhor seja sobre todos vocês Convido você a abrir a sua Bíblia Lá em 2 Coríntios capítulo de número 4 E nós estaremos lendo Do verso de número 1 Até o verso de número 4 2 Coríntios 4, 1 a 4 Antes de ler eu quero fazer um adendo aqui A mocidade da sétima igreja prebiteriana Pastor Gilmar Havia me convidado para falar Num congresso que eles realizaram Desde sexta-feira E dentre os temas que seriam abordados Um deles seria o Deus Quem é o Deus do liberalismo? Então me passaram essa função Então eu passei a semana toda Estudando o texto Entendendo que O que Essa temática Abordaria do ponto de vista bíblico, sociológico Então a gente estudou e ontem eu fui lá E trouxe o estudo Para eles lá Tinha um grande número de jovens Dentre eles alguns jovens da nossa igreja Que estavam lá Participando do nosso trabalho ontem E foi muito oportuno Porque às vezes a gente não tem um tema mais direcionado E foi muito oportuno Então os jovens que estavam lá vão ouvir novamente Mas eu acho importante ouvir Para reforçar algum conteúdo Que talvez não tenha sido assimilado E eu vou pedir um esforço da igreja Porque assim O que eu vou falar aqui Tem muito conteúdo De teorias E as teorias que estão aí vigentes no tempo presente Eu não posso me furtar De esconder Ou de Não falar de temas Os quais são importantes para a igreja E aqui eu sou o anjo da igreja E como anjo da igreja Eu tenho uma missão Que transcende a sua A sua como membro Vai ouvir Participar Colaborar Mas eu como pastor Eu tenho uma responsabilidade Muito maior que a sua Porque se eu der o tom errado A igreja pode ir para um caminho errado Se eu der o tom certo Espero em Deus Estar sempre buscando Fidelidade nas escrituras Para dar o tom certo E nesse aspecto Os conceitos que eu vou trazer aqui Não são meus São conceitos que estão aí E eu quero que você Entenda o seguinte O mundo hoje É comandado por ideias Por pensamentos Talvez você não tenha A percepção Desses pensamentos De maneira clara Conceitual Mas a gente que estuda A gente que lê E a minha função Quer dizer Vocês me contrataram Para ser pastor Pastor Para ler Para estudar Para pregar Para visitar Para aconselhar E eu tenho essa missão Alguns até falam Mas o que o pastor está fazendo O pastor não está fazendo nada Não, eu tenho que ler Eu tenho que ler muito Eu tenho que estudar muito Para chegar aqui E ter a segurança Para ensinar As verdades bíblicas Para a igreja E assim Desde quando Eu fui chamado Para o pastorado Eu tenho feito Seja com uma igreja Mais Culturalmente elevada Uma igreja mais simples Sempre tenho Tido esse zelo Então eu peço Que você faça um esforço Porque eu sei Que para alguns aqui Alguns conceitos Talvez nunca Tenham tocado Nunca tenham ouvido E eu quero Que você se esforce Nisso A gente está orando Nós oramos aqui Com a Miriam Pedindo a iluminação Para entender a palavra E o meu desejo Que você entenda Isso também Tá bom? Vamos ler então Juntos do verso 1 Ao verso de número 4 Vamos lá? 2 Coríntios 4 1 a 4 Tá? Vamos lá? Pelo que Juntos 2 Coríntios 4 1 a 4 Pelo que Tendo este ministério Segundo a misericórdia Que nos foi feita Não desfalecemos Pelo contrário Rejeitamos as coisas Que por vergonhosas Se ocultam Não andando com astúcia Nem adulterando A palavra de Deus Antes Nos recomendamos A consciência De todo homem Na presença de Deus Pela manifestação Da verdade Mas se o nosso evangelho Ainda está encoberto É para os que se perdem Que está encoberto Nos quais O Deus deste século Segou o entendimento Dos incrédulos Para que lhes não Resplandeça A luz do evangelho Da glória de Cristo O qual É a imagem De Deus Vamos ler novamente O verso 4 Nos quais Nos quais o Deus deste século E discernimos Discernimos o espírito Da época O Deus Sobretudo Compreendendo a tua vontade Para a nossa vida Nesse tempo Assinoramos E agradecemos Em nome de Jesus Amém Irmãos Temos Apenas o verso De número 4 Em algumas versões Bíblicas Nós temos aqui A versão Revista E atualizada Às vezes Alguns usam a expressão Ara Revista E atualizada Mas tem outras versões Bíblicas Uma vez que Velho Testamento Escrito em Hebraico Novo Testamento Escrito em Grego E Os estudiosos Os teólogos Que foram estudar Às vezes Usaram palavras Diferentes Para falar A mesma coisa Mas às vezes Enriquece Quando a gente tem Essa diversidade De palavras Verso 4 Na versão internacional Fala assim O Deus Desta era Segou o entendimento Dos descrentes Para que não vejam A luz do evangelho Da glória de Cristo A versão Corrigida Diz assim O Deus Deste século Segou o entendimento Dos incrédulos Para que não lhes Resplandesse a glória A luz do evangelho Da glória de Cristo A versão internacional Diz assim O Deus Desta era Segou o entendimento Dos descrentes Para que não vejam A luz do evangelho Da glória de Cristo A versão transformadora Uma das mais novas Versões que nós Temos aí Era dizer assim O Deus deste mundo Segou a mente Dos que não creem Para que não consigam Ver a luz Das boas novas A Bíblia A tradução Linguagem de hoje Que é como se fosse Uma Uma linguagem Mais solta Mais livre Mais espontânea Ela diz assim O Deus deste mundo Segou a mente Dos que não creem Para que não consigam ver A luz Das boas novas Então está aí Algumas traduções Que nós temos Ontem eu fiz uma pergunta Quantos tinham mais De 30 anos De igreja Quem aqui tem mais De 30 anos De igreja aqui Quem mais Quem mais Talvez você se lembre De uma música Do VPC A Vera Eu sei que a Vera É fã de carteirinha Havia uma música Que dizia assim Não a nós Senhor Não a nós Senhor Mas ao teu nome da glória Por amor da tua misericórdia E da tua fidelidade Porque perguntam as nações Onde está o vosso Deus No céu está o nosso Deus E tudo faz como lhe agrada Não a nós Senhor Não a nós Senhor Mas ao teu nome da glória Porque confiam as nações Em ouro, prata e riquezas E se afastam do Senhor Que é fonte de todas as bênçãos Não a nós Senhor Não a nós Senhor Mas ao teu nome da glória Salmo 115 Porque perguntam as nações Onde está o vosso Deus E o salmista traz como resposta No céu está o nosso Deus E nosso Deus faz tudo como lhe agrada Aí a letra vai dizer Que os homens buscam Prata, ouro, riquezas E se afastam do Senhor Que é a fonte de todas as bênçãos Essa música Por muitos anos Ela me alimentou espiritualmente E eu tive a oportunidade De conhecer Pelo menos um dos autores Dessa música Nelson Bomil Que foi na igreja Que eu fui pastor Junto com Guilherme Kerr Que é um grande compositor Da música Do cancioneiro Das músicas Que muitos de nós cantamos Em nossas igrejas Irmãos O Deus Do liberalismo teológico Liberalismo teológico Não pode ser visto Como uma novidade Encaro o liberalismo teológico Como velhas mentiras Com roupas novas Ou seja A mentira não mudou Ela tem apenas Uma roupinha mais nova Foi dado a ela Uma roupa nova Um jeito novo De se apresentar Quando nós olhamos Comentários bíblicos Sobre o texto Que nós lemos A Bíblia reformada Ela comenta o seguinte Em contraste Com os seus oponentes Paulo Não adultera A palavra de Deus Mas é direto E verdadeiro Assim ele recomenda Ele se recomenda Como um servo Verdadeiro de Deus A todos Incluindo o próprio Deus No verso de número 1 Ele está dizendo assim Ele diz que O ministério O qual ele foi chamado Como ato de misericórdia De Deus Sobre ele Sobre a sua vida Implicou nesse chamamento Para que ele pudesse ser De perseguidor Um seguidor De seguidor Um missionário Um propagador Alguém que abrisse igrejas Abrisse trabalhos Catequizasse Discipulasse pessoas Para que pudesse servir Ao nosso Deus E aí Esse Paulo Está falando Para a igreja de Corinto Se você se lembra Da primeira epístola É uma epístola Muito dura Porque a igreja Estava confusa Problemas morais Problemas doutrinários Problemas éticos Problemas de interpretação Sobre o que era Prioridade Sobre espiritualidade Grupos dentro da igreja Paulo Cefas Apolo Cristo Uma igreja Complicada E Paulo Se aventurou Em pastorear Ainda que De forma Distante Levando a igreja Cartas Orientando Essa igreja E na segunda epístola É uma carta Mais branda Mas uma carta Sempre pastoral No sentido De ensinar a igreja E corrigir Aquilo que estava errado E para encorajar a igreja Então diante daquele cenário Primeiro século Perseguição Império Romano Paulo está escrevendo Essa epístola E ele está falando Para aqueles crentes De Corinto Para que eles não Desfalecessem Ou seja Não esmorecessem Para que eles não Rejeitassem As coisas Vergonhosas Mas que Rejeitassem As coisas Vergonhosas Falou Olha E que não andassem Em astúcias Adulterando As escrituras Adulterando A palavra de Deus E Paulo recomenda Que todo homem Esteja na presença De Deus Diante da manifestação Da verdade A palavra verdade Na língua grega É a palavra Aletheia Até ontem Eu citei Que eu conheci Uma jovenzinha Na década de 80 A menina Chamava Aletheia A mãe deve ter gostado Do nome Aletheia O que é Aletheia? Aletheia significa verdade Então Paulo falou assim Todas as pessoas Têm que ser apresentadas Diante de Deus Diante da verdade E o próprio Jesus Se apresenta para nós Como caminho A verdade E a vida Então com ele Não tem mentira Não tem meio ter Daí ele conclui Algumas coisas A partir do verso 3 e 4 Primeiro Ele conclui o seguinte Que o evangelho As boas notícias Ainda está encoberto Naqueles que se perdem O evangelho está encoberto Ainda tem Algo que obstrui O entendimento De quem é Deus Sobre a vida Daqueles que não conhecem A Deus Que não se converteu Ele fala ainda Que o Deus Desse século Cegou O entendimento Desses incrédulos Então ele está dizendo O Deus O Deus desse século E aqui Se você viu Aqui a expressão O Deus desse século Aqui está em letra minúscula Então não se refere Ao nosso Deus Está em letra minúscula O Deus desse século Cegou o entendimento Ele fala que consequentemente A luz de Cristo Não resplandece Sobre essas pessoas A luz de Cristo Não vem sobre elas E ele fala ainda Que consequentemente A imagem de Deus Não foi restaurada Nessas pessoas Se você se lembra De Romanos Capítulo de número 8 Versos 29 30 e 31 Paulo fala Aos que predestinou E se chamou Aos que chamou E se justificou Aos que justificou E se glorificou Para serem conformes A imagem De seu filho E quem é O filho? Jesus Então Deus te chamou Lá na eternidade Antes da fundação Do mundo E colocou Cristo No meio desse chamamento Então Deus olhou Para Cristo E por meio de Cristo Alcançou você No tempo E na história Alguns aqui Há 40 50 60 Alguns foram chamados Na família Da aliança Cresceu Num contexto Onde a palavra Foi ensinada Não tem o dia Nem a hora Da conversão Mas tem uma convicção Profunda Da sua salvação De que é pecador Que carece da graça Gente A gente tem que entender isso Porque tem muita gente Que entra em Cristo Porque fala Eu não tenho o dia Mas se você Foi chamado Na família Da aliança Você Passou A ter a instrução Que te deu A compreensão Do evangelho E o Espírito Santo Agiu naquela instrução De forma que você Tenha uma convicção Profunda Eu sou salvo Em Cristo Jesus Não tenho o dia Não tenho a hora Tem muita gente Que tem crise Por causa disso Eu tenho o dia Embora tenha Depois que a minha família Se converteu Eu fui Inserido na família Da aliança Mas eu tenho o dia Dia 3 de março De 1981 Algumas pessoas Não tem O que importa É o convencimento Do Espírito Santo E Paulo está falando Assim que Sobre esses Os quais Deus cegou O Deus desse século Cegou o entendimento A luz de Cristo Ainda não está Presente sobre eles Ou seja Eles não foram Restaurados Conforme a imagem De Cristo Conclui-se portanto Que opera Sobre esses A ação Do Deus Desse século Cegando-lhes Os olhos Da fé O que Paulo Chama de Entendimento Lembrando que Entendimento Deve ser Compreendido Como sendo A influência De Satanás Sobre os incrédulos Cegamente deles Isto mostra Que Satanás Exerce Certo controle Sobre os incrédulos Embora saibado Sabamos que Deus tem poder Para abrir os olhos De todo o cego Espiritual A qualquer tempo Agora Antes de nós Entendermos Quais as influências Desse Deus Desse século Nós temos que saber Quem é o nosso Deus Quem é Deus Para nós Peguei alguns pontos Aqui Da nossa Confissão de fé Confissão helvética Confissão de Augsburgo Por exemplo Quando a gente olha Naquilo que As escrituras Falam sobre Deus Para nós Uma das primeiras Manifestações Quando Deus Se Apresenta Para Moisés Aí Moisés Diz assim Senhor Quando Quando me perguntarem Quem é o Senhor O que eu vou dizer O que eu vou dizer Aí Deus Diz para Moisés Olha Quando perguntarem A cerca de mim Diga que O eu sou Te enviou A vós outros Deus mostrando Para Moisés Quem Como ele deveria Ser apresentado Para aqueles Que haveriam de conhecer Ou saber Da existência Do Deus De Moisés E aí A gente tem Vários nomes De Deus No Velho Testamento Quem se lembra Jeová Shalom Significa Jeová Tsidequeno Jeová Tsidequeno É o Deus Da justiça Jeová Rafa Quem chama Rafael aqui Tem algum Rafael Rafael Nossa Rafael Significa El Rafa O Deus Da cura Jeová Nissim Deus Da bandeira Então Deus Foi se apresentando Das mais Variadas formas E aí A teologia Entende E defende Que Deus Foi se revelando De maneira Progressiva Depois do pecado Deus não falou Com o homem Eu estou aqui Não Já que houve A expulsão Deus foi se revelando Progressivamente Por isso Esses vários nomes De Deus As maneiras De Deus Se apresentar E consequentemente Gente O que vai acontecer Deus culmina A sua revelação Em Cristo Hebreus Capítulo de número 1 Fala Tendo Deus Outrora falado Muitas vezes E de muitas maneiras Pelos pais Abraão Isaac Jacó Moisés José Pelos profetas Isaías Jeremias Ezequiel Daniel Hoje nos fala Pelo Filho Quem é o filho? Jesus Então Deus usou maneiras De se revelar Culminando em Jesus E aí Hebreus vai dizer Que Jesus É a expressão Exata Do ser De Deus Então olhar Para Jesus É olhar para quem? Para Deus E aí Jesus Ele Ele diz Ele fala Que ele é o caminho A verdade É a vida E em João Capítulo de número 1 Jesus É apresentado Como o Logos Logos É o verbo O verbo É a palavra Então se eu quero Conhecer Jesus Hoje eu preciso De que? Da palavra Ele é o Logos E toda E toda Escritura Que foi inspirada Último Para repreensão Correção Ela aponta Para Jesus O Velho Testamento Aponta E o Novo Testamento Aponta Para Cristo Então Toda Bíblia Tem como cerne Ponto central Gente Não é a vida De José A vida De Moisés É Jesus O Velho Aponta Para Jesus E o Novo Também As vezes A gente fica Muito focado Nos personagens Não A Bíblia Toda Aponta Para Cristo Ele é o Alfa O Homem Ele é o princípio Ele é o fim Então Conclui-se que Nesse aspecto Nós temos que saber Quem é Esse nosso Deus E aí A nossa Confissão de fé Ela fala assim Que há um só Deus Vivo e verdadeiro O qual é infinito Em seu ser Perfeições Ele é um espírito Puríssimo Invisível Sem corpo Membros E paixões É imutável Imenso Eterno Incompreensível Onipotente Onisciente Santíssimo Completamente livre E absoluto Fazendo tudo Para sua glória Segundo o conselho Da sua própria vontade Que é reta E imutável É cheio de amor É gracioso É misericordioso É longânimo É muito bondoso É verdadeiro É remunerador Ou seja Aquele que retribui Aqueles que o buscam E contudo Justíssimo Terrível em seus juízos Deus Com Deus Não se esombra Não se brinca Pois odeia o pecado De modo que não terá por inocente O culpado Uma outra expressão Que fala sobre Deus É chamada de confissão helvética Um dos momentos Teólogos Estudam sobre O que a bíblia fala sobre Deus A confissão helvética Fala assim Que Deus é uno Deus é um Em essência Ou natureza Subsistindo por si mesmo Todo o suficiente Em si mesmo Invisível Incorpóreo Imenso Eterno Criador de todas as coisas Visíveis e invisíveis O supremo bem Vivo Vivificador E preservador De todas as coisas Onipotente Supremamente Sábio Clemente Misericordioso Justo E verdadeiro Aí citando Alguns textos Que falam sobre esse Deus Deuteronômio capítulo 6 4 Fala assim O Senhor é o nosso Deus É o único Senhor Exo capítulo 20 Quando a gente vê O início ali Falando O próprio Deus se apresentando Eu sou o Senhor Teu Deus Não terás outros deuses Diante de mim Ou Isaías capítulo 45 Quando o Senhor fala assim Eu sou o Senhor E não há outro Além de mim Não há Deus Eu sou um Deus justo E salvador E não há outro Além de mim Aí Exo capítulo 3 Citando aqui O Senhor O Senhor Deus É compassivo Clemente Longânimo E grande Em misericórdia Em fidelidade Uma outra expressão De decriação De fé Que é O catecismo de Heidelberg Diz assim O Pai é a causa A origem E o princípio De todas as coisas Visíveis e invisíveis O Filho é o verbo A sabedoria A imagem do Pai O Espírito Santo Que procede do Pai E do Filho É a eterna força E poder Então esse é o Deus Que se a gente pudesse De maneira sintética E resumida Falar quem é Deus Deus é isso para nós É esse para nós O que ele faz? Esse Deus No seu plano Nós temos a descrição Da criação Da queda Da redenção E da consumação Nunca se esqueça disso A criação já aconteceu A queda Também já aconteceu A redenção Também já nos foi Anunciada Agora nós aguardamos o que? A consumação Vamos repetir então Criação Queda Redenção Consumação De novo Criação Queda Redenção Consumação É isso Esse Deus Aí na nossa teologia Que se revela Na trindade Nós Entendemos que Em um dos concílios Que a igreja teve O concílio de Calcedônia Teve vários concílios Mais ou menos 370 381 Alguma coisa assim Um desses concílios Definiu Jesus para nós Que Jesus É o At very day E o At very Homens Ou seja Jesus É o verdadeiro Deus E Jesus É o verdadeiro Homem Sem mistura Sem confusão Mas olhar para Jesus É olhar para Deus Crer em Cristo É crer Em Deus E aí a gente vai Ter uma frase Que eu acho que Eu já citei aqui Que define muito bem A questão de como funciona A questão da triunidade Da trindade Esse Deus trino O Pai planeja O Filho executa E o Espírito aplica Vamos lá? De novo O Pai planeja O Filho executa E o Espírito aplica Todas as coisas foram planejadas pelo Pai E tudo Que tem a ver com a redenção Foi executado por Jesus 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 que foi Por meio da sua vida Morte Julgamento E ressurreição Passou tudo por Jesus Por isso que Lá em Romanos Vai dizer que Por ele Por meio dele São Todas as coisas Nada Está fora de Cristo E aí nesse caso Gente Fica para nós Essa compreensão Que o Pai planejou Jesus executou E o Espírito Santo aplica Quem vai aplicar Toda a obra Que o Pai planejou Na nossa vida É o Espírito Santo Por isso que o Espírito Santo Ele veio De maneira permanente Para ficar Em Atos 2 Ele é dado a nós E às vezes A gente como preteriano Tem uma doutrina Tão forte Mas a gente Dá tão pouco valor E a obra Do Espírito Santo Eu estava dizendo Aqui há pouco Para o Vilmar O que às vezes Os pentecostais Usam de excesso Nós Não usamos E às vezes Ficamos com medo Porque Temos medo De ser confundidos Com pentecostais Gente O Espírito Santo Não é propriedade De igreja pentecostal O Espírito Santo É Deus E ele veio Para habitar Na vida do crente Para estar na nossa vida Então a gente quer Ah Eu não quero ser confundido Com pentecostais Se eles estão fazendo errado Eles vão ter que se ver Depois com Deus Mas não é porque Eles estão fazendo errado Que a gente vai deixar De quê? Fazer Ah Eles estão fazendo errado A gente não faz Ah Quem vai perder Somos nós Tá E aí O que a gente precisa Entender Que é esse Deus Que nós Queremos Agora eu vou falar Do Deus Desse século Que está em letra Minúscula aqui Na expressão De que século O apóstolo Paulo está falando Embora tenha escrito Do século Primeiro Depois de Cristo A palavra bíblica Ela é atualíssima E vale E cabe em todas As épocas Portanto Ao falar Do Deus Desse século Precisamos ampliar A nossa compreensão Que vai além Dos cem primeiros anos Se a gente falar Assim Não Puxa vida O Deus Desse século Paulo viveu aqui Mais ou menos Aqui O que está acontecendo Aqui Está entre o ano Sessenta e dois Sessenta e três Alguma coisa aqui Então a gente fala Então O século São cem anos Então a gente fala Não Então O Deus Desse século É só aquele período De tempo É só aquele tempo Então Que Paulo está falando Ao Deus Desse século Chegou o entendimento Para que não Respondesse a luz De Cristo Sobre aqueles Que estão Vivendo Naquele primeiro século É isso Não Não é isso E aí A gente tem que Passar A Compreender Que Esse século Aion Em grego Ele ultrapassa Esse período De cem anos Ele está além Desse período De cem anos E aí Eu creio que Quando nós Olhamos para um texto Como esse A gente tem que Abrir a nossa Compreensão A nossa mente Acerca dessa Questão temporal E aí Vem a questão O que O que O Deus Desse século Faz O que Ele tem feito Se a gente pensar Que Extrapola Aquele período Do primeiro século O que Ele tem feito Ao longo Das eras Ao longo Dos tempos Das épocas Quer seja Contexto do Velho Testamento Quer seja Contexto do Novo Testamento Quer seja Contexto Contemporâneo Ontem Eu fiz uma Brincadeirazinha Não sei se Entenderam Quem assiste Globo Repórter Ou assistia E aí Quando tem Algum Documentário Aí Vem aquela Pergunta O que Ele faz Onde Vive Quem Ele é Um tom Um tanto De brincadeira Lúdico E hoje Virou meme Isso Onde estão O que faz Aí eu fiquei pensando Nesse tom Mais jocoso Falando De satanás Aqui O que ele faz O Deus Nesse século Ele cega A mente Os olhos Espirituais Para que as pessoas Não enxerguem O evangelho Segundo Ele obstrui O entendimento Ele trava Ele faz De tudo Para o indivíduo Não entender As verdades eternas Terceiro Consequentemente As pessoas Não vão contemplar As glórias De Cristo Contemplar As glórias De Cristo É receber Os benefícios Da salvação Os benefícios Espirituais Que o crente Tem em Cristo A esperança Cristã A nova vida A bênção No tempo presente O consolo Diante das aflições A autoridade Diante do mal A vitória Sobre o pecado As glórias De Cristo Têm a ver com isso Então quando Satanás Cega o entendimento Das pessoas Elas não vão Compreender E não vão Receber as glórias De Cristo Sobre ela E aí gente Como é que Satanás Como é que O Deus Nesse século Ele se manifesta Quais são As suas faces Qual é a face Face é o rosto Eu assisti Algum tempo atrás Uma série Chamada Lupin Lupin Não sei se vocês Já viram Na Netflix É uma série Que fala De um ladrão E na verdade Ele tem Ele tem Vários Disfarces Ele nunca é pego Porque ele dá um jeito Sempre de usar Algum disfarce Para não ser pego E eu fiquei pensando Nessa questão Que Satanás É um ladrão E não tem Como não Ratificar isso Porque a Bíblia Fala isso Ele é um ladrão Ele vem para roubar E ele usa Vários Disfarces Mas a natureza dele É a mesma Se a gente olhar Na Idade Antiga E a Idade Antiga Remete ao período De 3 mil anos Antes de Cristo A 476 Depois de Cristo A Idade Antiga A gente pode pensar Que por meio Do panteão egípcio O que é um panteão? Os vários deuses Do Egito Cada praga Que Deus Confrontou Por meio de Moisés Era um deus Arranha Era um deus pior Era um deus Tudo ali Era deus E aí A gente vê então O engano Que havia Naquele contexto Nós temos também Nos dias de Noé A perversidade moral Que havia Nos dias de Noé Onde Deus fala assim Que havia se arrependido De ter feito homem O orgulho presente Nos dias de Babel Onde eles querem Construir uma torre Que chegue Até os céus Os povos Da Filistia Moabitas Amonitas A influência Dos deuses Como Astarote Merurate Baal Balins Tudo isso Gente Já era o deus Desse século Chegando o que? A mente Isso onde? Lá no contexto Do Velho Testamento Lá atrás E aí A personificação Desses Entre aspas Deuses Baal Já disse aqui Que significa Meu marido Meu dono Astarote Ou Asterote Deusa do amor Da fertilidade Da guerra Moloque Conhecido como Um deus Malcã Onde os seguidores De Moloque Apresentavam As crianças Como sacrifício A eles Sacrificavam Crianças No fogo Dagon Um deus Semítico Azerá E quem tem a mente boa Vai se lembrar Que quando Nós estávamos Falando sobre O livro de Jeremias Jeremias está Pregando Para aquele contexto Durante 23 anos Ele está anunciando A palavra de Deus A profecia de Deus Falando que o povo O povo de Judá E de Jerusalém Ao invés de servir Ao Jeová Shalom Jeová Rafa Jeová Nissim Jeová de Sedequeno Ao Deus da montanha Ao Deus todo poderoso Ao Eu sou Agora o povo de Judá E o povo de Jerusalém Tinha dado as coisas Para Deus E estava se curvando Diante de Azerá Moloque Astarote Esses deuses todos Alguns É Eram Seguidores Inventeráveis Desses deuses Mas Israel Estava sendo Tentada E por muito E muito tempo Israel Caiu na tentação De servir A esses falsos deuses O Deus desse século Já tinha cegado O entendimento Daqueles os quais Permaneciam na ignorância Em relação ao Deus De Israel Mas muitos Israelitas Estavam tentados A continuar Servindo a esses deuses Moloque Azerá Astarote Baal E outros mais Caminhando um pouquinho Mais a frente Novo Testamento Idade das Trevas Você sabe que A igreja Permaneceu Fiel ao Senhor E ao ensino Dos apóstolos Até mais ou menos Uns trezentos anos Depois de Cristo Onde Nós temos No primeiro século O ministério de Jesus O ministério Dos apóstolos João Encerrando Praticamente Noventa e cinco Noventa e nove Depois de Cristo Durante Cem anos Nós temos Os patriarcas A patrística Muitos padres Chamados Padres Em italiano Padres Pais Os pais Da igreja Aí nós temos Duzentos Ano trezentos Mais ou menos Começa a haver Um grande desvio Da igreja E esse desvio Vai fazer com que Aquilo que era ensinado Nas escrituras Fosse totalmente adulterado Conforme Paulo fala aqui E essa adulteração Fez com que houvesse Mil e duzentos anos De engano Mil e duzentos anos Onde A Bíblia falava Uma coisa E a igreja Igreja Católica Apostólica Romana Que era Essa igreja Agora Que começou Com Jesus Mas Se desviou E foi Institucionalizada Essa Icar Passou a ser Uma igreja Desviada A Bíblia dizia Uma coisa A igreja Falava outra Culto aos mortos Veneração Em imagens Muita coisa Que se sabe Se você foi católico Já deve ter feito Algumas aberrações Dessas Que foi um Reacender Da chama Para voltar Para as escrituras E o movimento Protestante Veio E rompendo Com aquela idade Das trevas Com aquele período De trevas De obscurantismo Foi uma benção Foi uma benção Mas Posterior 1517 1700 1800 Século XIX 200 anos Depois Da reforma Passou a ter Muitos ensinos Muitas ideias Fluindo No mundo De Então E uma das ideias Que surgiu No século XIX Foi A questão Do positivismo O que é o positivismo Ontem Para espanto meu Quando eu perguntei Para os jovens Que estavam lá Ninguém sabia O que era O positivismo Eu até sugeri Ao reverendo Gilmar Que a gente pudesse fazer Quem sabe Um encontro Para falar sobre Filosofias E sociologias Que reinam Ou que dominam O tempo Presente Positivismo Gente Foi Criado Por um homem Chamado Augusto Conte Um francês Fundador Filósofo Também Criador Da sociologia Quando você Lá na escola Me parece Que a gente Antes A gente Só tinha contato Com sociologia Só tive contato Com sociologia No seminário Não sei Talvez hoje Já se tenha contato Com aspectos Da sociologia Já um tempo Anterior Mas só tive contato Praticamente No ensino superior Mas hoje Eu acho que já Está um pouco mais Antecipado Então Augusto Conte É esse francês Que ele está Ele está Com uma ideia Ele tem ideias Ele vai pôr no papel Essas ideias E vai propagar E vai promulgar Essas ideias dele E uma das ideias Que se tem Nesse aspecto É de que O positivismo Ele deve Romper Completamente Com Dois estágios Anteriores E quais são Esses estágios Ou fases Ele defende O seguinte Que era preciso romper Com o estágio Estágio teológico O que é o estágio Teológico Todos Os povos Todas as raças Digamos assim Embora Apenas raça humana Todos os povos Todas as etnias Tinha uma ideia Da criação Como os gregos Que tinham a ideia Lá Dos deuses gregos De como se formou O mundo A partir dos deuses gregos Da mitologia grega Os judeus Na concepção Da criação Como sendo Um deus criador E esse deus Que foi criando As coisas Conforme o poder Da sua palavra E várias outras Formas de compreensão Acerca Do início De tudo Então ele fala Que no início Todos Inclusive Os judeus Tinham Uma Uma busca Teológica Não necessariamente A busca Do deus Que nós cremos O deus De Israel Mas que tinham Uma ideia De que Olha O mundo Foi criado Por seres Por um ser Sobrenatural Ele chama isso De fase Teológica Ele fala também Que Depois Dessa fase Teológica Surgiu Um outro período Que é um período Da fase Da metafísica O que é A fase Da metafísica Quando a gente Fala de Fenomenologia Por exemplo Quando nós Estudamos Aspectos Que tem a ver Com as nossas Emoções As nossas Emoções Elas são Mensuráveis A gente pode Contar Como é que Funcionam Aspectos Das nossas Emoções Não É uma coisa Interna Não é Eu posso até Não estar Mostrando aqui Mas é uma Questão Interna Então é Chamada Questões Fenomenológicas E a questão Da metafísica Tem a ver Eu preciso Entender O que está Acontecendo De sobrenatural Exemplo Moisés Sarsa ardente Para nós Muito simples A sarsa Ali O fogo Ardia Mas não queimava Mostrando a glória De Deus Nesse período Da metafísica É como se Quisesse entender O que está Acontecendo Fisicamente Aqui Quimicamente Aqui Eu quero entender Isso Então É um período Que sai Dessa Dessa análise Meramente Visual E eu aceitar O sobrenatural Como algo Simples Mas eu quero entender Aí Augusto Conte Fala que Além disso Era preciso Romper Com a fase Teológica Depois romper Com a fase Metafísica E agora Nisso Surgiria O positivismo Então a fase Positiva É a fase O estado Positivo Que segundo ele Ocorre a partir Do momento Em que a humanidade Passou a priorizar A ciência Como fonte Do saber Confiável Então nessa fase O que Alguns E a gente Só aceita O que é racional O que não Passar Pela razão Nós não aceitamos Mais Gente Aí surge Um rompimento Então Do século Do século XIX Para trás Muitas pessoas Romperam Com o aspecto Teológico Inclusive Protestantes E esse rompimento Se eu estou rompendo Com a fase Teológica Eu estou rompendo Com a A crença Num Deus Sobrenatural E consequentemente Me torno ateu Se eu estou rompendo Embora os pagãos Tinham também Os seus Rompimentos Mas eles já estavam Nas trevas Mas muitos romperam Com essa fase Teológica Nós não precisamos Mais de Deus Romperam com a fase Metafísica Que agora O que vale É a ciência Então O que acontece A partir de então Gente É que A figura de Deus Olha só O que eu vou dizer Aqui agora Presta atenção A figura de Deus É substituída Pela Ciência Está comigo aqui? A figura de Deus É respondida Pela ciência Quais são as fases Primeira delas Fase o que? Fase Teológica Fase Metafísica Terceira fase Positivista O que que Alguns quando falam Nós precisamos romper Com as duas Primeiras fases Agora nós estamos Na fase do positivismo Agora o que vale É a razão É a razão Mais nada E gente Muita coisa aconteceu A partir Do século XIX Entre elas Por exemplo Surge um teórico Chamado Charles Darwin Charles Darwin Charles Darwin Teórico Nasceu em 1809 Viveu até 1882 Que desenvolve a teoria Da evolução Rompendo com os conceitos Bíblicos E conceito bíblico Eu citei aqui Você repetiu comigo Criação Queda Redenção Consumação Charles Darwin Fale só Tem nada disso O que tem agora É que o homem Ele saiu de uma condição De ameba Um moluscozinho Agora ele se desenvolveu Virou um girinozinho Tal tal Macaco De macaco A evolução Aconteceu E nós somos hoje Resultado dessa evolução E o duro Que esse pensamento De Charles Darwin Ele cresceu E encontrou lugar Então O positivismo Fez com que Essa ideia Da busca Do sentido Da vida E do rompimento Com aspectos Teológicos Surgissem Houve uma ruptura Absurda Com tudo aquilo Que tem a ver Com fé Tudo aquilo Que tem a ver Com o sobrenatural E aí Um segundo movimento Que ocorre Também no século XIX É a doutrina Sociológica E política Baseada no materialismo Histórico Dialético É doutrina criada Por Karl Marx E Friedrich Heng No século XIX E aí Eles defendem o seguinte Para um materialista Deus não existe E a religião É o ópio Do povo Nenhum Deus De nenhum tipo Não é Deus Que cria o homem Em imagem Mas o homem Que cria Deuses Que se parecem Com eles Com o desenvolvimento Das forças Produtivas Da técnica Com o aumento Da produtividade Do trabalho humano Deus também O desenvolvimento Da ciência Da filosofia E da filosofia Ou seja Karl Marx Ele vem E escreve Um livro Chamado Capital Ele vai escrever Sobre como uma sociedade Deve funcionar Sem Deus E ele atribui De século XIX Nós temos ainda Algumas questões A igreja preteriana Chegou aqui Em nosso país Em 1859 Então chegou ainda No século XIX Naquele tempo Havia um avanço Das igrejas Na Europa Alemanha Suécia Suíça Inglaterra Estados Unidos A igreja estava crescendo Mas a igreja começou A ser confrontada Com esses ensinos As pessoas passaram A ser confrontadas Com esses ensinos Positivismo Marxismo A igreja passou A ser combatida Por essas questões E aí vem então O secularismo O que é o secularismo? Tudo aquilo Que é das escrituras Eu coloco Não em primeiro lugar Mas agora eu coloco Em segundo Terceiro Quarto Em quinto lugar O secularismo Portanto É um sistema Organizado Que rejeita Toda forma De fé E devoção religiosa E aceita Como diretriz Apenas os fatos E influências Derivados Da vida presente Doutrina Segundo a qual Devem ser incluídos Na educação pública Devem ser excluídos Da educação pública Assuntos Estudos Estatais Elementos religiosos O secularismo Falou assim Já que nós Precisamos Da instrução Para o homem Ciência Já que Deus Não existe Oração Não precisa Símbolos De fé cristã Cruz Não precisa Não precisa De nada disso Não precisamos Disso não Isso aqui Vai ser posto Em segundo lugar Terceiro Quarto Quinto A hora que der A gente usa Se for preciso John MacArthur Pastor Reformado Ele tem uma frase Que chama a nossa atenção Que fala assim Mundanismo É o pecado Da pessoa Permitir que seus Apetites Ambições Ambições Ou condutas Sejam moldados De acordo Com os valores Terrestres Então Para MacArthur A medida que a gente Vai moldando Nosso comportamento Com assuntos Que são da terra Esquecendo daquilo Que é do céu Nós estamos Entrando num processo De secularização E o secularismo Nega o eterno Sufoca o senso De eternidade Permite que o imediato Seja satisfeito A vivência Da espiritualidade Perde sentido O sentido De escatologia De esperança Não tem sentido É o aqui e agora A religião Só tem significado Se tiver valor Do aqui e agora Para hoje Então por isso Que hoje Tem muitos Que estão adentrando A um evangelho social Porque entendem Que tem que resolver O aqui e agora E esquecem Desse aspecto Escatológico Surgem outras Outras Filosofias Como citei aqui Sobre essa questão Do positivismo O marxismo O secularismo O materialismo Onde se atribui Muito mais valor Às coisas Do que às pessoas O relativismo Que tem a ver Com o fato De hoje Alguns pensarem Nossa A bíblia Ela foi escrita Há dois mil anos atrás E não pode ser Padrão absoluto De conduta nenhuma Eu citei até Não quis falar O nome de uma pessoa Um pastor batista Em São Paulo Que falou assim Que esse livro Aqui tem que ser o que? Reescrito Você se lembra disso? E ele disse Que ele tem que ser Reescrito E cada um de nós Tem que ser As cartas Para o novo mundo Essas cartas Para o novo mundo Nós somos a resposta Para esse novo mundo E aí Ele defende a ideia De que O texto que nós temos Ele está antiquado Por isso Visto que nós temos Hoje Uma circunstância De adequação De pessoas Que tem conflito Em relação A questão Da sua identidade Sexual A igreja Ela tem que Se adaptar A essa realidade Então ao invés Da pessoa mudar De acordo Com as escrituras As escrituras Que tem que ser Adaptadas A realidade Do mundo Moderno Isso é Relativismo Passou de uma grande Igreja Batista Em São Paulo E muita gente Adentrou Eu quero dizer Que tem muita Gente simpática A esse pensamento Relativista Dos De fato De que Nossa O Florental É tão legal Tão joinha Então Só que o Florental Se ele não ajusta A vida dele A palavra Ele vai Permanecer Nesse estado De ignorância Espiritual Tem muitos Crentes Simpáticos A isso Uma fala Do reverendo Roberto Brasileiro Às vezes Podemos até Ter pessoas Que tenham Características A questão É que nós Não podemos Aprovar O comportamento Comportamento A relação Entre alguém Que Tregentes Masculinos Femininos Fazer o que? E a gente vai ter Que se adaptar a isso Que a gente não pode Aprovar o que? É encontro O casamento A relação Irmãos Consequências Práticas Se não existe Verdade Absoluta Como querem Os relativistas Não existe Heresia Então não tem Heresia Não existe Erro Ou pecado Não precisamos Nos preocupar Com santidade Nada disso E aí vem a questão Do pragmatismo Que é uma outra Vertente Que sai Também do século XIX Uma visão De que a verdade E falsidade Certo e errado Padrões de raciocínios E procedimentos De justificação São produtos De diferentes Convenções Estruturas Ou seja Então tudo depende A doutrina Do pragmatismo É oposta Ao intelectualismo Não quer muito Ficar na questão Então depende Por exemplo Se nós quisermos Encher a igreja Não precisamos pensar Doutrinariamente Pregar um evangelho Saudável Vilmar Vamos fazer aqui Uma corrente Das sete semanas A corrente Das sete semanas Cada um Nós vamos dar Uma rosa ungida Para cada um E vamos lotar A igreja Vamos lotar A igreja Gente doente Vamos fazer a corrente Aqui dos enfermos Isso é Pragmatismo Eu estou usando Uma estratégia Para o que? Para atrair alguém Mas não estou pregando O evangelho Eu quero encher a igreja E sobretudo Aí vem a questão De alguns Que querem não só Encher a igreja Mas encher também O que? O bolso Uma das outras correntes Que também surge No século XIX Chamada de feminismo Ideologia de gênero No século que surge Então Essa ideia Que sustenta A questão Da igualdade Política e social Para ambos os sexos Questão da ideologia De gênero Que se desenvolve De maneira tal Que tem algumas Precursoras Algumas Divulgadoras Algumas Algumas Porta-vozes Eu cito pelo menos Três delas Uma delas Ela se chama Adriene Germain Eu já falei Já citei ela aqui Em alguns momentos Aqui Em estudos que eu dei Essa Adriene Feminista Ela dizia assim Que a mulher Que a mulher Precisa odiar Ser mulher É preciso Desconstruir O estereótipo De mulher-mãe É preciso Libertar a mulher De ser mulher Então ela fala assim Mulher Que negócio É isso de ser mulher Acabar com esse negócio De ser mulher O estereótipo De ser mulher E principalmente Estereótipo De ser mãe Você não precisa disso Então aí O que a gente tem aqui A gente tem Alguém defendendo A ideia De que ser mãe É ruim Ser mulher É ruim E gente Essas ideias Elas estão aí Essas ideias Estão aí Segundo Inês Armando Defende A questão Da libertação Da mulher É impensável A mulher Precisa se libertar Judite Butler Defende a ideia De que Você se lembra Da questão Da teoria Quer Você se lembra Que no Palácio das Artes Havia uma questão Da teoria Quer Onde havia Manifestações Artísticas As mais Absurdas Imorais Essa Defesa Desse pensamento De Judite Butler Ela fala assim Que é preciso romper Com a ideia De que Ser homem Ou ser mulher Não é biológico Mas de gênero E fala Que é preciso Entender Que esse papel De ser homem Ou ser mulher Constrói Ou se Descontrói Modifica De forma Indefinida E indefinível Então Ela defende A ideia É a seguinte Se hoje Eu quero ser Homem Eu sou homem Amanhã Não quero ser Homem Você o que? Mulher Não Eu não quero ser Mulher Eu quero ser Cachorro Você já deve ter visto Aí Em shopping Pessoas Numa coleira Andando de quatro Caminhando no shopping Na rua Quem é que já viu isso? Quem? Já viu? Nunca viu? Cheio Moças Rapazes Agora Se dizem Que são cachorro Aí tem agora Também A questão O seguinte Eu não Eu estou com 56 anos Então Eu não quero ter 56 Eu quero ser Um adolescente De 15 anos Aí então Eu vou ficar Na minha casa No meu quarto E vou agir Como se fosse Um adolescente Ah não Eu não quero ser Um adolescente De 15 anos Eu quero ser Um bebê Alguém tem uma chupeta Para me emprestar? Aí eu vou ser Um bebezinho Dentro de casa Então quem está Comigo Vai ter que me tratar Como se fosse um Gente É isso aí O Deus Desse século Tem cegado o que? Entendimento E aí gente Para chegar No nosso tempo Eu fiz essa caminhada Para chegar Hoje No tempo Presente Nós hoje No mundo Não é só O Brasil O mundo hoje Está sendo Exposto A uma busca De um pensamento Chamado de Novo Positivismo E esse novo Positivismo Você se lembra lá Que O positivismo Tinha o que Como religião? Quem se lembra? Puxa aí A memória A memória Razão E a A ciência O positivismo Tem a ciência Como razão A ciência É a razão Agora E agora E agora o novo Positivismo Defende Defende É uma sociedade Que tem que viver Pela razão A ciência O humanismo Os ideais De que precisamos Para enfrentar Os nossos problemas E dar A continuidade Ao progresso O novo Iluminismo É uma avaliação Da condição humana Do terceiro milênio E aí tem Um cientista Chamado Steven Pinker Steven Parker Que defende A ideia Seguinte De maneira Resumida Para Pinker Esse progresso É uma herança Do iluminismo A convicção De que a razão E a ciência Podem impulsionar O florescimento humano E segundo ele É preciso nadar Contra as correntezas Da natureza humana Explorá-las Por demagogos Tribalistas Autoritaristas Que demonizam O pensamento O projeto Iluminista É atacado Por religiosos Ou seja Todos os religiosos Atacam A ideia Dos Iluministas Dos que defendem Esse novo Positivismo Você começa então A perceber Algo interessante Que muito Das sentenças Que foram Promulgadas Pelo STF Supremo Tribunal Federal Tem a ver Com essas Questões Entre Homem e Mulher Eles aprovam O que? O terceiro Sexo Entre a fé E a razão Eles optam Pelo o que? Entre o sagrado E o profano Optam pelo o que? Está vendo que E é exatamente isso Que tem acontecido De maneira que O Deus Desse século Tem o que? Cegado O entendimento Das pessoas Para que não Lhes resplandeça A luz Do evangelho E gente Às vezes a gente Pensa que Satanás Ele vai se apresentar Assim como Aquele Com aquele Tridente Chifre grande Vermelho Olhos esbugalhados Avermelhados Não Ele se apresenta Como um anjo De que? Aí vem Alguém E fala Puxa vida Legal Nós temos Que aceitar O indivíduo Como ele é Politicamente Correto Aí a gente Fica Não Nós temos Que ter amor O amor Significa Eu preciso Aceitar O outro Como ele é Aí Elabora-se Uma lei E uma lei Que favorece Isso Aí a gente Pega Romanos Capítulo de Número 1 Fala que Tais homens Mudaram a glória De Deus Trazendo Sobre si mesmo O que? Juízo E condenação Aí você pega No final Mas Todos os covardes Os adultos Aí você tem Uma lei Que aprova E que Agora Isso é regra E então O que que está Acontecendo Gente Nós temos aí Um tempo difícil Que nós Precisamos Estar Estar Atentos Eu como Pastor Eu não posso Me furtar De não Falar Dessas Coisas Para a igreja E de Alertá-los Como Paulo Alertou A igreja Naqueles dias Dos filósofos E dos Epicureus Quem se lembra Lá de Atos Quando Paulo Fala disso Os filósofos E os Epicureus Hoje São travestidos De uma outra Forma E que a gente Tem que estar Atentos Ao fato De que A Bíblia Nos alerta E Tudo isso Entendo eu Aí uma questão De interpretação Escatológica Minha Se você Olhar Para Segundo Testamento Capítulo de Número 2 1 a 3 Vamos abrir lá Testamento Segundo 2 1 a 3 Vamos ler junto Olha isso 1 a 4 Vamos lá Paulo já naquele tempo Exortava aquela igreja 2 1 a 4 Vamos lá Irmãos No que diz respeito A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo E a nossa reunião Com ele Nós vos exortaremos Que não vos demovais Da vossa mente Com facilidade Nem vos perturbeis Quer por espírito Quer por palavra Quer por epístola Como se procedesse De nós Supondo Tenha chegado O dia do Senhor Ninguém De nenhum modo Vos engane Porque isso Não acontecerá Sem que primeiro Venha a apostasia E seja revelado O homem da iniquidade O filho da perdição O qual se opõe E se levanta Contra tudo Que se chama Deus Ou é objeto De culto A ponto de assentar-se No santuário de Deus Ostentando-se Como se fosse O próprio Deus Paulo está falando Gente Olha Não vos Nós Vos exortamos A mesma coisa que ele está falando Para a igreja De Coríntia Ele está falando Não desfaleçais Ele está falando Não vos demoveis Ou seja Demover É eu Arrastar Isso aqui De um lado Ou para o outro Que ninguém Vos arraste Mentalmente Com pensamentos Com ideias E aí Ele está dizendo Olha Que nenhum Que nenhum Ninguém De nenhum modo Vos engane Por isso Não acontecerá Sem que primeiro Venha a apostasia E seja revelado O homem da iniquidade Gente O cenário Que nós estamos vivendo Hoje É um cenário Que prepara Não estou falando Que já é Que prepara Para o surgimento De que? Só Josué Que gosta de falar De escatologia Surgimento de que? Dão de Cristo Apocalipse Capítulo de Número 13 Abra lá Eu já estou Concluindo Viu irmãos Apocalipse 13 Do verso De número 11 Ao verso 18 Eu vou ler o texto Que aí Ando mais rápido Aqui Vi ainda Outra besta Emergida A terra Possuída E possuía Dois chifres Parecendo cordeiro Mas falava Como dragão Parecendo cordeiro Parecendo cordeiro Exerce toda A autoridade Da primeira besta Na sua presença Faz com que a terra E os seus habitantes Adorem a primeira besta Cuja ferida mortal Foi curada Também opera Grandes sinais De maneira que Até Até fogo do céu Faz descer A terra Diante de homens Seduz os que habitam Na terra Por causa Dos seus sinais Alguém que vai Chegar com proposta De resolução De problemas Tal, tal Que foi dado A executar Diante da besta Dizendo Aos que habitam Sobre a terra Que façam Uma imagem A besta Aquela que Ferida Ferida a espada Sobreviveu E lhe foi dado Comunicar Fôlego A imagem da besta Para que Não só A imagem Falasse Mas ainda Fizesse morrer Quantos Não adorassem A imagem Da besta A todos Os pequenos E os grandes Os ricos E os pobres E os livres E os escravos Faz que Lhes seja dada Certa marca Marca sobre a mão Direita E sobre a fronte Para que ninguém Possa comprar Ou vender Senão aquele Que tem a marca O nome da besta Ou o número Do seu nome Presta atenção Aqui está A sabedoria Aquele que tem Entendimento Calcule o número Da besta Pois é número De que? Então A ideia aqui É mostrar o seguinte É um ser humano Que vai se apresentar Como aquele Que vai solucionar Todos os Problemas Cultura Inteligência Razão Que vai resolver Todas as coisas Aí gente A gente tem que Entender Que a bíblia Nos chama A atenção A termos Cuidado Com o cenário Que todos nós Estamos vivendo Para que Estejamos Com as nossas Lanternas Acesas Cheias de azeite E cheias de azeite É termos a presença De Deus Você está Em oração Você buscar O Senhor Não se descuidar E saber que Conforme a epístola De João Capítulo de número 4 Verso 1 a 5 Nós temos Muitas ideias Pairando No mundo Presente E aí A epístola de João Vai dizer assim Amados Não deem crédito A qualquer espírito E eu disse ontem Que dar ideia A qualquer espírito Não é Será que Aqui é o Tranca Rua O Zep Lintra A Maria Padilha Não é isso Não é isso Amados Não deem crédito A qualquer ideia Pensamentos Antes provai Os espíritos Se procedem De Deus Porque muitos Falsos profetas Falsos profetas Não tem só igreja A gente acha Que falso profeta É só igreja Que tem Aquela igreja É uma igreja falsa Não Falso profeta É ideia Qualquer ideia E pensamento Que é contrário A Cristo E é ensinado E as pessoas Absorvem isso Ele fala Nisso Conheceis o Espírito De Deus Que todo espírito Que confessa Que Jesus Cristo Vem em carne É de Deus E todo espírito Que não confessa Que não confessa Jesus Não procede a Deus Todas essas correntes Que eu citei Aqui há pouco Elas não confessam Deus Todas elas Não tem uma Sequer Que não Tem espaço Para Deus Todas elas Negam A existência O poder E as ações De Deus E aí Ele fala assim Filhos Vós sois de Deus E tens vencido Os falsos profetas Porque maior É aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Eles procedem no mundo Por razão Por essa razão Falam da parte do mundo E o mundo os ouve O mundo vai ouvir Materialismo Consumismo Relativismo Teoria quer O mundo está ouvindo Essas coisas O espírito O Deus Deste século Chegou O entendimento E quando a gente Chega para uma pessoa Dessa e começa a falar Da graça Do evangelho Gente É só mediante O poder de Deus Para quebrar isso tudo Senão A pessoa vai achar Que nós somos antiquados Obscurantistas Paulo vai dizer Irmãos Para nós Que o que vai romper Com tudo isso De fato É a pregação Do evangelho E vai falar Que o que nós temos Em mãos São armas poderosas Para destruir As fortalezas Anulhar os enganos O sofismo E todo orgulho Toda soberba Porque todas essas teorias Elas são teorias Que falam E que trazem Uma proeminência Para o homem Como se o homem Pudesse resolver O seu grande problema E nós citamos aqui Nós cremos Na criação Na queda E na redenção Que vem Por meio de quem Todo esse plano aqui É uma busca De resolver O problema do homem Sem a cruz Sem Deus E aí buscar A solução Para os problemas Do homem Sem Deus Anulando Deus Altiveis E foi por esse motivo Que Paulo Que Jesus Cristo Falou Mas recebereis Poder Aldecer sobre vós O Espírito Santo Que sermeis Minhas testemunhas Jerusalém Judéia Samaria Até Os confins da terra É por isso Que esse Paulo Também Ele fala Nós citamos sempre Em Romanos Capítulo 1 Verso 16 Expressão até Da Da reforma O justo Viverá Pela fé Mas nós Esquecemos Do que está Escrito antes Paulo fala assim Porque Não Me envergonho Do evangelho Das boas notícias Para a salvação De todo Aquele que crê Primeiro judeu Depois o grego Por isso irmãos Olhar para um texto Como esse Eu poderia falar Muito ainda Sobre esse texto E muitas correntes Muitos pensamentos Que estão aí Colocando Deus de fora E às vezes Alguns pensamentos Que nós estamos Sutilmente Absorvendo Como se isso fosse normal E a gente Vê como O mundo Hoje Ele está Com os seus Sentimentos E pensamentos Obscuros Embotados E por causa disso É sinal Que o Deus Desse século Desde O dia Em que Satanás Foi atirado Para a terra E o Senhor Expulsou Adão e Eva Daquele espaço Que Satanás Tem feito Arruaças Louvamos a Deus Porque No tempo E na história Deus mandou Jesus E quando Jesus foi Enviado Jesus foi Nos dado Para que nós Pudéssemos Então Por meio Da ressurreição Dele Crer Que há Poder Na sua Ressurreição Na ação Do Espírito Santo Sobre nós Para que nós Preguemos o Evangelho E isso traga Mudança Para a vida Das pessoas Mas um texto Que eu não li Mas depois Você pode conferir Apocalipse Capítulo 20 Verso 3 Fala assim Que no tempo Final Satanás Seria Solto Por Pouco tempo E a pulga Que eu quero Deixar para você Na sua orelha É se Satanás Vai ser solto Ou se Satanás Já está solto Se ele for Solto ainda Gente Tem muita coisa Ruim que vai acontecer Se ele já estiver Nós estamos assistindo Nós estamos vendo E ele Seria solto Com qual Finalidade A descrição Bíblica É Enganar Um país Um povinho Enganar Que? As nações As nações E hoje As nações Estão expostas A esse Pensamento Do Neopositivismo E é por isso Que tem dado Margem Aqui Entre aspas Haja uma camada Intelectual Uma camada Culta Uma camada Rica E aqui embaixo Uma camada Pobre Que vocês não sabem Nada Já que vocês não sabem Nada Nós vamos Comandar o mundo Com vocês É isso que está aí Então nesse caso Temos que estar atentos E aí Paulo vai chamar A nossa atenção Eu não tenho vergonha Do evangelho Porque esse evangelho É poder de Deus Sobre A nossa vida Vamos orar Vamos estar de pé E a gente vai encerrar Tchau 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 Tchau